Vai pegar aquela porra daquela girafa louca Virando os 30 mano É nóz no situation molecada medonha Vá tomar teu cu velho, vai te fuder vai Vai te fuder Vem o pau no cu, vai cuidar daquelas cueca cagada dele Desculpa moleque Só no rolê da elegância molecada medonha Vamo que vamo mano Tá louco mano T10 Eu tava feio molecada mas eu vou sair dessa molecada Não vai ser nada mano Eu vou sair dessa situation aí molecada Eu vou sair da situation Eu vou sair do situation Eu vou sair daqui Vamos lá Aqui não tem corredão moleque Aqui é só pra volta Aqui tem que andar na elegância mano Aqui tem que andar na elegância mano Vamo que vamo Respeitando cidadão Pedestre Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Mas o cara dá uma buzinada mano E eles reclamam mano Porque tu buzinou pra disparar numa rua Que tu vê que tu tem a tua preferência É muito complicado mano É muito complicado mano Ah, tá louco Tá louco Não tem palermo na baia, tem que ser palermo mesmo, mano, que mina bem lindo. E é isso moleque da medonha, é nós da radioatividation, association, societies, chega no motor todo solto, mano. Ariazinha, ariazinha, ariazinha. Olha o buraco, molecada, olha. Meu Deus do céu, olha ariazinha, olha ariazinha, olha ariazinha. Olha ariazinha. Olha ariazinha. Olha ariazinha. E para você que vai viajar, o tempo é bom. Olha ariazinha, olha ariazinha. Olha ariazinha, olha ariazinha. Olha ariazinha, olha ariazinha. Olha ariazinha. Amém, Jesus. Olha ariazinha, olha ariazinha. Olha ariazinha, olha ariazinha. Olha ariazinha, olha ariazinha. Ahem! Ah, mas como só uma arrada, louco! Vamos, tiozão! Vamos, tiozão! Vocês viram que andam em Pelotas, molecada? Ainda bem que deu certo, tiozão, né, velho? Ainda bem! Aquela outra mina do carro ficou melhando errado e me xingando o pensamento. Ahem! 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 Pode tomar, Marquinha? Não precisa de dinheiro, Marquinha. Meu amigão, meu amigão! Marquinha sabia que ele ia me quebrar o galho, louco! Vai me dar uma bicharia daquelas rodas. Graças a Deus, louco! Semana que vem vai me dar... Valeu, Marquinhos! É nóis! Piscou, gravou!